Olá pessoal vamos então para a nossa próxima aula abrindo aqui a ferramenta stencil e o nosso jogo macaco pulador. Relembrando de forma rápida o que fizemos na última aula. Nós na última aula nós criamos um behavior de cena, vamos achá-lo aqui na cena behavior, gerenciar contador, na verdade a gente criou uma forma de contar o tempo para que o ator tivesse um limite de tempo, para que o player tivesse um limite de tempo para executar a ação dele. Então aqui está o nosso behavior chamado, na verdade a gente até não renomeou, vamos aqui dar um nome, aproveitar que está aberto em tela, vamos dar um nome para este evento aqui de tempo, então vou editar e vou renomear então o nosso evento de tempo, vou colocar aqui decrementa, ou então vamos colocar uma palavra mais simples né, é diminui contador. Lembrando que contador nada mais é do que um atributo do enter né, do que um atributo que vai armazenar um valor numérico, uma integer né, um número inteiro, que vai ser decrementado, ou seja, vai ser diminuído de 1 em 1, by 1, ou seja, de 1 em 1, até chegar a 0 quando é o fim da vida do nosso jogador, do macaco. Então é basicamente o que nós vamos fazer agora, vamos criar uma forma de controlar para que quando chega a 0 o macaco vá morrer, porque acabou a vida dele, ok? Mas antes de continuar mais uma observação, aí em alguns casos, a extensa, quando você cria uma propriedade, ou melhor, quando você cria aqui um atributo, é aconselhável que você salve e feche o behavior e abra novamente, para que ele reconheça o valor da, o valor de full né, da nossa, da nossa propriedade, do nosso atributo. Caso, e somente, e se precisar, quando você perceber que quando você insere aqui um valor padrão, de full valor, ele não reconheceu, ainda manteve um valor antigo, você fecha e abre de novo, resumindo é isso, ok? Bom, então, qual que é o próximo passo? Criar uma forma de controlar esse tempo, esse contador, para que quando chegue a 0 o macaco morra. Como que vamos fazer isso? Se é uma ação no macaco, o que que eu vou fazer? Primeiramente eu vou salvar aqui, né, vou fechar o nosso behavior de contador de tempo, que gerencia o contador, e vamos pensar um pouquinho. Eu tenho que criar uma ação sobre o macaco, que vai, basicamente, agir sobre o macaco, caso o tempo chegue a 0, nosso contador chegue a 0. Então eu tenho que fazer o que? Um, criar um behavior para ator, ok? Então eu venho aqui, e vou criar um novo behavior. E vou dar um nome a esse behavior, que lembra a finalidade para a qual ele está sendo criado. No caso, eu vou criar um behavior para controlar a saúde ou a vida do macaco. Então eu vou colocar aqui, ó, saúde, macaco. E mando criar. Automaticamente ele abre aqui aquela tela de programação. Vou usar o nosso velho e conhecido evento de tempo. Então, adiciono evento, time, ever, n seconds. Ou seja, executa a cada n segundos. No caso aqui vai ser um segundo, que é o nosso tempo de que, é tipo uma, uma, um contador de execução. A cada segundo ele atualiza aquela ação, ela fica no loop. A cada um segundo ele reexecuta o que está aqui dentro. Ok. O que eu quero fazer, então? Eu quero saber qual o valor do contador. Então eu tenho que ter, eu tenho que recuperar esse valor. E tenho que comparar ele a zero. Se ele for igual a zero, é porque o macaco chegou no fim da vida. Aí eu tenho que executar uma ação que é matar o macaco. Então, basicamente é isso. Eu vou ter que controlar uma propriedade, ou melhor, um atributo, né? Que está aqui, ó, que é o, ah, vamos vir aqui em atributos. Vamos lá na questão aqui, deixa eu salvar primeiro. Depois a gente volta aqui nesse, nesse, nesse behavior, né? Vem aqui no nosso dashboard. Cenas. Porque o nosso behavior que controla o atributo, o contador, né? Que é um atributo, que é uma variável. Está dentro de cena. Gerenciador, contador. Então está aqui o nosso atributo, ó. Ele está dentro da, de um behavior que está inserido na cena. Não podemos esquecer disso, tá? Então esse contador está sendo contado na cena. A cena que contém esse behavior. E eu estou criando um, outro behavior para o macaco. Até vou renomeá-lo aqui, ó. É, controla. É, vida. Controla a vida. Então esse behavior que eu estou criando aqui, chamado saúde do macaco, que tem um evento de tempo que eu coloquei o nome de controla a vida. Ele está dentro de um ator. Então há um detalhe aí, ó. Se você olhar aqui nos atributos, o atributo contador não está aqui. Por quê? Ele é um atributo lá do behavior inserido na cena. Então a gente vai ter que ter uma forma de buscar esse contador para dentro desse behavior do macaco, do nosso player. Existe uma forma de fazer isso, ok? É o que nós estaremos vendo aqui na sequência. Mas é, antes de fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar o nome do evento aqui, porque não ficou muito legal. Ficou meio que confuso aqui. Saúde macaco controla a vida. Na verdade, esse nosso evento de tempo, ele vai controlar o nosso contador, que é o atributo que tem lá, que vai de 10 a 0. Quando chega a 0, o macaco morre. Então controla o contador. Fica melhor, fica mais fácil de entender qual que é a finalidade. Porque ele é um evento de tempo. Lembram disso? Adicionou basic, ou melhor, time, né? Ever in seconds. Ou seja, um evento de tempo. A partir de agora, então, a gente vai ter que começar a construir. A nossa estrutura lógica aqui, para que eu consiga matar o macaco quando chegar a 0. Então, vamos vir aqui na paleta, na paleta, paleta de blocos de programação, ok? E eu vou arrastar para cá, daqui para cá, os blocos que eu vou usar. Depois eu vou montar dentro aqui do nosso loop, aqui do Ever in seconds. Primeiro eu vou arrastar para cá. Qual que é o primeiro bloco que eu vou usar? Está até aqui em tela já. É do conjunto Flow. Então, aqui, o amarelinho. Flow. Eu vou usar uma condição lógica. Que nós usamos no dia a dia. É usado no nosso dia a dia. Que é o If. O que é o If? É uma condição, tipo assim. Se chover, não vou à praia. É uma condição lógica. Se chover, vou olhar o filme. Se não chover, vou à praia. Então, são condições lógicas que a gente usa no dia a dia. E que condição lógica eu quero controlar aqui? Seria mais ou menos o seguinte. Depois a gente vai vendo na prática como é que vai funcionar. Mas é mais ou menos o seguinte. Se o macaco chegar a zero. Se o contador chegar a zero. O macaco tem que morrer. Então, se contador igual a zero. Macaco morre. Então, é uma condição lógica. Certo? Então, isso é importante que nós venhamos a entender. Vai ser muito utilizado essas condições lógicas aqui. Eu vou usar primeiramente a mais simples dela, que é o If. Que é o Se. Se alguma coisa, algo vai acontecer. Ok? Bom, eu vou então começar a construir o meu Se. O meu If. A minha condição. Eu clico aqui nesse espaço, na setinha. O que eu quero fazer? Eu quero comparar dois valores. Que valores são esses? É o nosso atributo chamado contador. Que está lá no behavior da cena. Que eu vou ter que buscar ele. Eu vou explicar como. E o número zero. Que é o que eu quero comparar. Porque se o contador chegar a zero. O macaco morre. Ok? Então, vamos ver aqui. Vamos dar uma navegada aqui nas nossas opções. Primeiramente. Comparação. Comparação. Cheguei aqui. Tem o booleanos. De igualdade. Operadores. E tem aqui. Uma opção que nos interessa. Que é um comparador de maior. E de menor. Ou maior igual. Ou menor igual. Eu vou usar esse aqui. Eu poderia usar. Usar até. Tem várias opções para usar. Eu vou usar. Esse aqui. Eu vou até arrastar para fora aqui. Eu tenho um lado direito. Um lado esquerdo. E um lado direito. Onde eu vou colocar valores. Ok? Eu vou colocar valores. Um dos lados. Vai ser o número zero. Vai ser o número zero. O outro lado. Será. O operador. Ou melhor. O atributo. Que eu vou buscar. Eu falo operador toda hora. Porque na verdade. Ele é um. Ele é um. Ele é um atributo. Do nosso. Do nosso jogo. Certo? Então eu vou buscar esse atributo. Através de um comando. E esse atributo. Não esqueçam. Não está no ator. Ele está lá na cena. Através de um berrebo. Que nós acabamos de explicar aqui. Nesse berrebo. O gerenciador. Ou melhor. Gerenciar contador. Ele está aqui. Esse atributo aqui. Contador. Que nós criamos na aula anterior. Ok? Voltando aqui. Para o nosso berrebo do macaco. Como que eu busco esse atributo? Se eu. Se eu vim aqui. Em atributo. Por exemplo. Eu não tenho atributos aqui. Dentro. Do meu berrebo do macaco. Porque esse atributo. Não faz parte desse. Desse berrebo. Como é que eu vou buscar o berrebo. O atributo de outro berrebo. De outro. Local. Primeiramente. Vou fazer o seguinte. Desse lado direito. Eu vou colocar o número 1. Por que? Quando. Esse número do lado esquerdo. For. Menor do que 1. O que é menor do que 1? Qual que é o primeiro número menor do que 1? É o 0. Ou seja. Quando o atributo chegar a 0. Quando o contador chegar a 0. O macaco vai morrer. É o que nós vamos fazer. Então. Quando o que tiver aqui. Do lado esquerdo. For menor do que 1. O que é menor do que 1? 0. É o primeiro número menor do que 1. Correto? Ok. Como que eu busco então. O atributo. Lá da nossa cena. Eu vim aqui em behaviors. Ok. Vim em behavior. For. Cena. Ou seja. Eu vou buscar lá da cena. Ok. Eu quero buscar lá da cena. Ou pode ser do ator ou da cena. Então. Eu vou fazer uma forma de que? De buscar da cena. Só que na verdade. Eu quero aqui. Em atributos. Não em trigger. Trigger. Trigger é tipo gatilho. Isso aqui a gente vai ver na sequência. Eu vim aqui em atributos. For cena. Ou seja. Não é da cena. Onde está inserido o atributo. De contador. Então. É da cena que eu vou buscar. Então. Venho arrasto para cá. Eu tenho que buscar da cena. Então aqui. Get. Eu abro aqui a setinha. Atributo names. Venho em atributo names. Arrasto aqui. Qual que é o nome do behavior? Gerenciador. Gerenciador. Ou então. Gerenciar contador. Está aqui ele. Gerenciar contador. É o nome do behavior que está na cena. E está aqui o nosso atributo. Contador. É só eu clicar. Já veio para cá. E já coloca aqui. De qual behavior ele pertence. Do behavior. Gerenciar contador. É só eu selecionar o atributo. O nome do behavior vem automático. Eu arrasto. Esse elemento. Esse bloco. Que vai conter o valor do contador lá da cena. Para o lado esquerdo. Da nossa comparação. E eu venho aqui. Clico aqui na parte verde. E arrasto para dentro do if. O que eu fiz aqui? Se if o atributo contador for menor do que um. O que é menor do que um? Zero. Ele vai executar alguma coisa. Eu arrasto para cá. E encaixo dentro do bloco do evento de loop. Que é o doEverInSeconds. O que eu vou executar? Caso a minha condição lógica seja satisfeita. Ou seja, quando o contador chegar a zero. Ele vai entrar aqui dentro. Enquanto não chegar a zero. Ele vai passar batido. Ou seja, ele vai fazendo loop. E não entra aqui dentro. Porque não satisfez a condição. Ele só vai entrar aqui dentro. E executar o que está nesse bloco aqui. Quando essa condição for verdadeira. Ou seja, quando o contador for menor do que um. Ele vai decrementando, decrementando. Aqui no nosso gerenciador contador. Quando chegar a zero. Ele vai controlar isso aqui através desse bloquinho vermelho aqui. Ele vai buscando a informação do contador. Chegou a zero. Ele vai executar algo. O que algo é esse? Matar o ator. Então vamos vir aqui. No ator. Propriedades. Que o actor. Ou seja, matar o ator. E largo aqui dentro. Automaticamente ele muda para selfie. Porque é o padrão. Ou seja, selfie é a palavra-chave que representa o ator. Aonde está inserido este bloco. Este behavior. Automaticamente ele vai estar matando o ator. Quando chegar a zero no nosso contador. Salvo. Salvo. Falta alguma coisa? Falta alguma coisa. Ataxar o nosso behavior ao nosso ator macaco. Do ok. E vamos fazer o teste. Vamos lá aqui no nosso teste game. Play. Vamos aguardar. E vamos ver. Ah, antes disso. Vai faltar um detalhe aqui. Vou abrir aqui o viewer. Log viewer. Vou até fechar aqui e vou abrir novamente. Primeiramente eu vou abrir o log. Por que que eu vou abrir o log? Para nós vermos quando. Vou limpar aqui no x vermelho. Para nós vermos quando o nosso contador chegar a zero. Quando chegar a zero o macaco tem que desaparecer da cena. Certo? Vamos lá novamente. Vou limpar. Vou limpar. Vou limpar. Olha lá. 9, 8, 7, 6. Aqui está o macaco. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sumiu. Morreu. Ok? Então com isso nós fizemos o que? Criamos uma forma de temporizar a questão de vida do nosso player. Do nosso jogador. Obviamente não vamos estar melhorando isso. A gente vai estar melhorando. Criando aí uma informação em tela e tudo mais. Por enquanto nós estamos tornando operacional a execução dos blocos. Certo? Então não importa aqui por enquanto se está negativo. Porque ele já matou o ator. Chegou a zero e matou o ator. Ok? Bom pessoal, para a aula de hoje é isso. Agradeço e até a próxima aula.